Hummm, escala musical. Na DELAR Móveis você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli daram coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Sábado. Os carros elétricos mais rápidos do mundo te esperam na quarta etapa da temporada 2022 da Fórmula E. Emoção e adrenalina não vão faltar na largada do E-Pri de Roma. Aqui tem Brasil na pista. Sábado a partir das 9h45 da manhã, ao vivo. Com narração de Marco de Vargas e comentários de Fábio Seixas. Fórmula E. As emoções aceleram na cultura. Do Tchê Restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Grupo Mãe do Céu com Vida. Venha participar da maior história de todos os tempos no maior teatro do Paraná. A vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dia dez de abril, a partir das dezenove e trinta, no Parque das Nações, em Arapongas. A paixão de Cristo. Organização. Grupo Mãe do Céu. Depósito Rolândia. Há mais de cinquenta anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Quinta-feira no Opinião. Há menos de seis meses das eleições, qual a situação dessa disputa no país? Você tem pensado nisso? Quais cenários estão se desenhando? O que deve marcar as campanhas desse ano? Esperamos você nessa conversa às oito e meia da noite. Até lá. O melhor da moda, eu sei onde vem. Pra ele, pra ela e pra criança também. Ofreço e muitas opções. Solimar Confecções. Cama, mesa e banho. E enxovais. Uniformes escolares. E muito mais. Solimar Confecções. A loja milha da cidade. Fone trinta quinze trinta e cinco zero cinco. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor. O respeito humano que sua família merece. Você vai ver no Agricultura. Conheça o Condomínio Avícola, novidade lançada por uma cooperativa capixaba. O sistema permite a qualquer um se tornar produtor de ovos, sem ter que montar uma granja. Pequenos produtores de laranja de São Paulo e Minas Gerais têm acesso à mesma consultoria técnica que os grandes, sem pagar nada por isso. O projeto Fruto Resiliente ajuda os pequenos citicultores a produzir mais e melhor com sustentabilidade. É no Agricultura. Olá, boa tarde. Está começando o Fatos e Notícias e você vai ver como destaque do nosso programa de hoje. Moradores do Jardim Nobre pedem manutenção em poste quebrado. Mais reclamações de terrenos com mato alto na cidade que têm incomodado os moradores. Pesquisa aponta quanto tempo o brasileiro gasta na internet. E você vai ver ainda, amigos íntimos, falam sobre a vida, sobre a pessoa e o empresário Eliseu de Paula. Continua a nossa série de matérias em homenagem a este grande homem, este grande rolandense. Fez muito por todos nós e pela nossa cidade. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Estas e outras informações você vai ver como destaque do nosso programa. E hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, iniciando o nosso Fatos e Notícias com a sua participação, sempre através do nosso WhatsApp, através da página do Facebook. Fique sempre à vontade para curtir, compartilhar e deixar o seu recado. Aqui a participação sua é aberta, né? É aberta ao telespectador. Há 28 anos a TV Cultura traz esse espaço democrático onde todos podem participar. Para que, com certeza, você é ouvido. E se acaso você quiser fazer alguma reclamação, reivindicação, gravar uma matéria, falar sobre a situação, muitas vezes as pessoas já se cansaram de tanto reclamar, né? Já reclamaram na prefeitura, já reclamaram para vereador, já fizeram isso. Aí, só vindo mesmo em um canal de televisão para poder chamar a atenção de verdade, dar um chacoalhão, né? Fazer aquele açúcar do fundo da caneca ser remexido para que as coisas funcionem. E mesmo assim, de vez em quando, não funciona não, né? Está difícil colocar aí as coisas no eixo, né? E vamos levando e vamos tentando, né? Ou não a gente já tem. Vamos buscar o sim. Tá certo? Pode contar sempre com a nossa equipe. Uma colisão frontal de um carro e um ônibus da aviação Garcia matou quatro ocupantes do automóvel na noite desta quarta-feira, dia 6. O acidente foi na PR-552, próximo à cidade de Colorado, bem na curva conhecida como Curva da Água das Pedras. O veículo, o Astra, possivelmente saiu da pista de rolagem e bateu de frente com o ônibus na pista contrária. Rodopiou e foi parar do lado do veículo de viagem. A pista estava seca, sem chuva no momento e o batalhão da polícia rodoviária ainda não sabe precisar as circunstâncias do acidente. No ônibus, ninguém ficou ferido. A rodovia ficou completamente bloqueada neste trecho e alguns motoristas se arriscaram desviando por dentro de um canavial que há ao lado da estrada onde houve o acidente. Uma pesquisa aponta qual é o tempo que cada brasileiro gasta na internet. Vamos ver? Criada pela Organização Mundial de Saúde, o Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril. Essa data foi estabelecida para... Uma pesquisa feita em 150 países por um provedor de serviços virtuais apontou que os brasileiros são os mais conectados do mundo. A média de tempo de uso da internet é de 91 horas semanais por pessoa, o que coloca o país em primeiro lugar num ranking mundial. A média feita pelos pesquisadores demonstrou ainda que cada brasileiro ao longo da vida fica cerca de 41 anos em frente à internet. O país que já era conectado aumentou ainda mais o tempo de uso da internet durante a pandemia. Segundo a pesquisa, a internet se tornou um ambiente não somente para o trabalho e para os estudos, mas também para socializar, fazer compras e ter acesso à cultura e entretenimento. E você? Quanto tempo você passa do seu dia utilizando a internet? Eu já, já sim. Principalmente horário de almoço, de manhã, hora que acorda. À noite, então, nem se fala. A gente perde bastante tempo, né? Você fica muito ou pouco tempo ao longo do dia? Razoável. Não é nem muito, é um pouco controlado, né? E você acha que é importante controlar e limitar essa quantidade de uso aí que fica durante o dia? Ah, sim. Sim, por questão de exemplo de filhos, né? Porque nós somos, né, o exemplo, então se a gente fica e não dá atenção, eles também vão querer ficar, né? Então tudo que é demais, estraga. Você acha? É danoso para as crianças, né? Então eu acho que tem que ser controlado, sim. Você acha que a longo prazo ficar utilizando a internet em excesso, você acha que pode trazer malefícios para a saúde? Com certeza. Principalmente psicológico. Ultimamente, como está o nosso psicológico por causa da doença e de tantas outras coisas e correrias no dia a dia, eu acho que sim. É importante limitar, então? É muito importante. Mais ou menos? Mais ou menos? Você tenta gerenciar para não passar tanto tempo aí, às vezes, no celular ou pelo computador? Uhum. Tento. É porque no meu caso eu cuido da minha mãe que está acamada, então eu não tenho tanto tempo de ficar mexendo. Mas se tivesse mais tempo livre, você acha que você ficaria mais? Sim. Sim? Uhum. Acha que ficar muito tempo na internet pode trazer algum malefício para a saúde? Olha, eu acho que sim. Principalmente em crianças. Porque as crianças hoje em dia não querem estudar, não querem brincar, ficam muito tempo na internet. Adulto é mais por precisão mesmo, né? Questão de trabalho, essas coisas. Mas independente de criança ou adulto, você acha bom gerenciar esse tempo? Ah, eu acho que sim. Sim. Ah, eu já. Mas eu passo muito pouco. Passa pouco tempo? Pouco tempo, é. É só as horinhas mesmo. Dá uma olhadinha e pronto. É pouco tempo eu passo. Você acha que é importante gerenciar o tempo que a gente fica conectado aí à internet? Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante. A gente está gerenciando isso aí. Não só ficar ali só na internet, não. Tem a vida toda aí pela frente. Você acha que a longo prazo, ficar utilizando muita internet, seja no celular ou no computador, você acha que pode trazer algum malefício para a saúde? Eu acho que sim. Eu acho com toda certeza que sim, traz sim. Então, você limita os seus horários? Limito, bastante. Nos estudos, os pesquisadores também apontaram o quanto esse excesso pode trazer malefícios à saúde. A longo prazo, muitas horas em frente à internet, pode afetar a saúde ocular, a coluna e também as articulações. Além do aumento de estresse, falta de socialização e prejuízos acadêmicos e profissionais. E se traz malefícios para a nossa saúde, para as nossas crianças, é importante controlar sim. A gente precisa sair do virtual e entrar no real. Se a gente observar, até mesmo o nosso próprio comportamento, hoje em dia a gente já não liga para mais ninguém. A gente passa mensagem, passa um WhatsApp. Antigamente a gente ligava, conversava com as pessoas, tinha o contato. O contato não só de ligação, mas pessoal também. Hoje em dia, isso foi substituído pelo WhatsApp, por mensagens rápidas. O máximo você grava lá um audiozinho, a pessoa já te responde um audiozinho, ninguém mais quer perder tempo na vida, na verdade. E isso acaba prejudicando. Ao invés de ajudar, acaba prejudicando. É importante a gente saber controlar. Algumas empresas até proíbem o uso de celulares, de WhatsApp, durante o tempo de trabalho. Porque se você parar um pouquinho para analisar o quanto você perde de tempo em ficar olhando mensagens de WhatsApp, ou ficar lá no Facebook, ou ficar no Instagram, qual o tempo que você perde nesses locais? Isso está gerando lucros para você? Isso está agregando coisas para você? Ou está trazendo aí prejuízos? Esse tempo que você gasta aí na internet poderia ser ocupado com outra coisa? Que de repente rendesse mais aí para a sua família ou para você? A gente tem que estar sempre nos perguntando. E nada, gente, nada substitui o contato físico, o contato pessoal, o olho a olho, a conversa. Você que é empresário, você que é lojista, industrial, você já deve ter percebido que mensagem é uma coisa fria, né? Qualquer pessoa pode te dizer ou não, não tem nem vergonha de ficar vermelho. Então, o contato físico, o contato pessoal, o olho a olho, a conversa, o diálogo. A gente não pode abandonar essas práticas tão preciosas, né? A internet é importante, ela vem para ajudar, vem para somar, mas cabe a nós sabermos policiar. Eu conheço muitos adultos que são viciados em TikTok, viciados em Instagram, viciados em Facebook, que não sabem passar um dia sem ficar lá olhando aquelas fotinhas passando na vida. E a vida vai passando, e a vida vai passando, né? Ao invés de cuidar da vida alheia, que tal cuidar cada um do seu nariz, né? Com certeza a gente vai ter muito mais lucro, não é verdade? Bom, controlando, todo mundo precisa, né? Adultos e crianças. Eu escuto muita gente falando assim, as crianças, as crianças, as crianças. Mas, gente, o que eu vejo de adulto pendurado em Facebook, pendurado em TikTok, não é brincadeira. É sério, gente. É seríssimo. Vamos entrar para o mundo real mesmo, porque sai dessa que a vida engana, né? Vamos lá, dando seguimento aqui no nosso programa. Uma boa pesquisa essa, né? Vamos conferir agora como está a agenda de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Rolândia. Começando por hoje, quinta-feira, a vacinação segue até as 16 horas. É um dia de chamamento para os pequenos. Primeira dose para crianças de 5 a 11 anos. Convocação de segunda dose para crianças de 6 a 11 anos que tomaram a Coronavac. E de 5 a 11 para crianças que tomaram a Pfizer. Também um chamamento de segunda dose para os adolescentes de 12 anos ou mais que receberam a Coronavac. Já na sexta-feira, a vacinação também segue até as 16 horas. É um dia de segunda dose da Pfizer. É um dia de reforço para profissionais de saúde, gestantes, puérperas e população em geral. E também reforço para quem tomou a Jensen. Reforço ou quarta dose para pessoas imunossuprimidas e também para os idosos de 80 anos ou mais. Lembramos que os dois pontos de vacinação aqui em Rolândia é o BS Central e o BS do Parigô. Não mudou nada, continua tudo igual e se acaso você quiser receber esse bannerzinho da saúde, a Secretaria de Saúde aqui de Rolândia que faz o banner e manda aqui para a gente. Se você quiser ter ele compartilhado aí para você, basta pedir por esse número de WhatsApp. Nós encaminhamos já rapidinho aí para você, tá certo? É isso aí, vamos conferir o mercado financeiro. Dólar comercial subiu um pouquinho, o dólar hoje a R$ 4,71, o euro a R$ 5,14 e a libra a R$ 6,16. Daqui a pouco você vai ver, esse poste faz tempo que está pedindo reparo. Quinta-feira no Opinião, há menos de seis meses das eleições, qual a situação dessa disputa no país? Você tem pensado nisso? Quais cenários estão se desenhando o que deve marcar as campanhas desse ano? Esperamos você nessa conversa às oito e meia da noite, até lá. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final, respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli, dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Churrasco Bom Chimarrão. Do Tchê, restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte e toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê, 351-4455, WhatsApp 99970-7577 ou pelo iFood. Sábado. Rosa. Na maior metrópole do país. E sempre no lúdico, na fantasia. Eu amo a cidade de São Paulo. O encontro de duas divas. O encontro de Marina de la Riva e Maria Alcina. Eu sou Alcina, a alegria é meu lugar, é minha sina. Sábado, sete e meia da noite. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Escala musical. Já estamos de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Continue participando aqui com a gente. Logo nós traremos aí os questionamentos da comunidade, os recadinhos. Pode ficar à vontade para participar. Você pode deixar o seu recado lá na página do Facebook ou aqui pelo WhatsApp também. Se quiser mandar fotos, vídeos, áudio, pode ficar sempre à vontade. E vamos lá aos números da pandemia. A pandemia não acabou ainda. Muita gente acha que já acabou, já está tudo liberado. Um abraço para o gaiteiro. Fazendo as aglomerações. Rolândia divulgou os dados oficiais sobre a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 6, que aponta que a cidade já teve o registro de 14.524 casos confirmados. Deste total, 14.212 são recuperados. Na atualização do boletim, não houve nenhuma nova contaminação e dois pacientes foram curados. Rolândia tem, atualmente, 60 pacientes com a Covid-19. Todas as 60 pessoas estão em isolamento domiciliar, ou pelo menos deveriam estar. Não houve registro de nenhum óbito no município na data de ontem. A Secretaria de Saúde de Cambé divulgou também seu último boletim ontem, dia 6, que aponta que a cidade teve uma nova contaminação. No total, são 18.170 casos confirmados. Deste total, 17.738 são recuperados. 26 pessoas estão em isolamento domiciliar com a doença. Um está internado em leito de UTI e 406 pessoas vieram a óbito em Cambé pela doença. Não houve registro de nenhum óbito na data de ontem. A Prefeitura de Londrina também disponibilizou os dados na data de ontem. Nesta quarta-feira, a cidade já registrou 130.252 casos. Deste total, 127.639 são pacientes curados. Houve o registro de 11 novos casos em Londrina e, no total, são 118 pessoas com a doença. Dentre os pacientes ativos, 105 pessoas são monitoradas em isolamento domiciliar e outros 13 estão internados. São 10 em leitos moderados ou de enfermaria e outros 3 pacientes em leitos de UTI. Londrina registrou dois novos óbitos em decorrência da doença. De um paciente do sexo masculino, aos 81 anos, e outro paciente do sexo feminino, aos 54 anos. Assim, Londrina acumula 2.495 pessoas que perderam a vida em decorrência da doença. A Prefeitura de Arapongas disponibilizou os dados também nesta quarta-feira, dia 6. No boletim, foram registrados 33 novos casos em Arapongas, 56 registros de curados da Covid-19 e nenhum óbito registrado. Neste momento, o município totaliza 34.521 casos, dos quais 616 vieram a óbito, 18 ainda estão com a doença e 33.887 estão curados. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou também ontem que mais 1.828 paranaenses foram diagnosticados com a Covid-19 e houve registro de 14 mortes. O Paraná soma 2.411.132 casos confirmados, 42.717 mortos pela doença, 286 pacientes estão internados e aguardam resultados de exames. E 45 estão internados com resultados já positivos. A Secretaria de Saúde informou sobre a morte dos 14 pacientes. São 5 mulheres e 9 homens, com idades que variam de 31 a 85 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 23 de agosto de 2020 ao dia 5 de abril de 2022. E vamos conferir o panorama apresentado pela Secretaria de Estado. No mundo já são 490.853.129 pessoas contaminadas. No Brasil, 30.040.129 pessoas contaminadas. No Paraná, 2.411.132 pessoas contaminadas. E nas últimas 24 horas houve o registro de 507 novos casos no Paraná e o registro de um óbito. Os moradores do Jardim Nobre já mandaram a reclamação aqui no nosso programa, já gravaram o áudio, já mandaram fotografia, nós já encaminhamos aos órgãos competentes, mas até agora a solução ainda não veio. Lá no bairro tem um poste que está quebrado e escorado com outro poste para tentar dar sustentação. Mas o problema continua. Ao mês, uma motorista perdeu o controle e colidiu com esse poste que fica na rua Doutor Primo Lepre, no Jardim Nobre 5. Após o acidente, a Copel fez os reparos, prendendo parte de meio poste. Desde que o reparo foi feito, os moradores pedem que o poste seja trocado. O receio deles é que o poste possa cair e atingir as casas vizinhas. Quando começa o vento, o poste balança tudo. E a gente ligou lá na Copel e a Copel falou assim que não tem perigo de cair. Mas vocês dão uma olhada pra vocês verem, ó, minha casa é aqui, eu tenho uma especial dentro de casa, tenho criança, tenho tudo, né? E olha pra você ver como é que está isso daí. E sua queda pode deixar toda a região sem energia. Os moradores afirmam que em várias situações o poste balança. Mas segundo a resposta da Copel para os moradores, é que o reparo feito não coloca o poste em risco de queda. Está segura aí, não tem perigo, não cai. Ela vai balançar, mas não vai cair, não. Mas você ficou satisfeita com essa resposta deles? Nunca na vida, Deus me livre. A gente, quando começa a ventar, a gente não consegue ficar dentro de casa, porque dá medo, porque se cair, a pessoa sai uma bomba pra você ver. Igual ele falou, aí está concentrado, toda a energia está aqui nesse poste, porque é um poste padrão, que ele falou que é um poste padrão. Isso é um poste padrão? Como que está desse jeito aí então, né? Pois é, pois é. Agora, depois da utilização de postes da Copel numa ponte aqui em Rolândia, a gente espera qualquer coisa, né? Até mesmo um pedaço de poste usado, velho, pra escorar, como vocês puderam ver. Volta lá a imagem pra mim. É deprimente, né, se você ver isso. Aí a gente fica pensando o seguinte, o morador não tem como reclamar do poste pra Copel, porque não é uma unidade consumidora. Esse poste aí é um poste que está dando sustentação a vários fios, fios de energia elétrica da própria rua. Então não tem nem como um morador baixar um aplicativo da Copel pra fazer uma solicitação de reparo. Porque essa não é uma unidade consumidora. Aí o problema é de quem? Da prefeitura. Porque é a prefeitura que tem que solicitar pra que seja feito o reparo. Afinal de contas, o risco está na comunidade da cidade de Rolândia. E por isso é responsabilidade da prefeitura. Não tem condições, não tem como um cidadão comum, qualquer pessoa que mora em volta, reclamar na Copel, porque você vai reclamar lá, você não tem a unidade consumidora. Toda reclamação tem que ter a unidade consumidora. Até mesmo quando você abaixa o aplicativo da Copel pra você criar uma conta, uma senha, você tem que ter a unidade consumidora. Caso contrário, você não consegue. E aí você não consegue gerar a reclamação. Você consegue até falar com algum atendente, mas você não consegue registrar a sua reivindicação, a sua reclamação. E é o que vem acontecendo aí com esse poste, né, gente? Complicada a situação, hein? Complicada. Cadê a Secretaria de Serviços Públicos, né? Isso já foi encaminhado, tá? Já estão sabendo, de cor e salteado. Só não resolveram o problema ainda. Mas que estão sabendo isso, não. Não tenha dúvidas, né? E com relação à ponte, como é que será que está aquela ponte que está sendo construída com postes velhos da Copel, hein? Alguém já se perguntou? Será que aqueles postes vão continuar lá? Era previsto a utilização desse material na construção? Há quase duas semanas nós temos passado lá na prefeitura, incansavelmente, passado mensagens para o secretário da pasta da infraestrutura, tentar falar, né, com alguém para saber os detalhes, mas, meu amigo do céu, ninguém nem responde para a gente. Por que será? Será que tem algo a ser escondido? A gente fica se perguntando, né? Enfim, a gente espera que a solução venha. Logo a gente volta lá para verificar, né? Que não dá para ficar com a comunidade correndo risco aí com esse poste. Cada coisa, fala a verdade, gente. Senhor prefeito, não dá vergonha na cara, não? O cidadão tem que vir num canal de TV reclamar. Essa reclamação, fala a verdade, seu prefeito. Fala a verdade. Eu acho que o senhor, junto com o Marcinho, está precisando colocar um tênis no pé, dar uma voltinha aí pela cidade, conversar com a comunidade, saber dos problemas existentes, né? Muitas vezes o senhor está aí confiando que os serviços estão sendo executados, né? Afinal de contas, o senhor recentemente disse que Rolândia vai bem, obrigado. Eu acho que o senhor podia aí colocar um tênis legal no pé, fazer uma caminhada, passar um protetorzinho na cara, passar na careca também, né? Tem que proteger, tá? Coloca um chapéuzinho. E dá uma voltinha, né? Para ver aí a comunidade, comunidade que votou no senhor, comunidade que espera por um serviço. São tantos os serviços que a gente tem falado aqui no programa, né? Tantas questões aí que são levantadas pela comunidade. E as reclamações não são da Flávia, não são do programa, não são da TV Cultura, né? As pessoas veem aqui uma oportunidade de gritar, de clamar, né? Essa telespectadora nossa já mandou foto, já mandou áudio, já reclamou muitas vezes, né? Esse problema já perdura aí quanto tempo, né? Já conversou com tantas pessoas e a solução não vem. E por muitas vezes a comunidade acaba encontrando aqui na TV uma voz, uma voz para gritar, para conseguir ser ouvido. E será que a nossa comunidade precisa gritar para ser ouvida? Já não deveria ser de praxe tudo isso, né? Consertar um asfalto, desentupir boeiro, ter médicos nos postos de saúde suficiente para atender a comunidade, ter remédios disponíveis, né? Isso já não é de obrigação da própria administração. Precisa a comunidade ter que gritar aos quatro ventos para conseguir ter direito àquilo que já é direito. Enfim, estamos aguardando e de olho. Vamos lá, dando continuidade. Atenção você aposentado, pensionista do INSS, a margem de 5% voltou. Você que estava aguardando este momento, você pode ir até o PB Consignado, o Paranabanco, e fazer a sua simulação, mesmo sem compromisso. Você pode ir pessoalmente, ou você pode também entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp. Você que sabe, fique sempre à vontade. Você pode fazer a sua simulação sem compromisso, ou se você quiser realmente contratar, você vai contratar o seu empréstimo sem burocracia e receber o seu crédito rápido e fácil. Porque Paranabanco, gente, é tudo de bom de verdade. E sem contar, gente, que são mais de 40 anos de tradição. É, não abre hoje, fecha amanhã não. É tradição, é segurança. E o Paranabanco, quando você faz qualquer transação com eles, financeira, ou até mesmo simulação, quando você passa documentos para eles, esses documentos são guardados com alto sigilo. Eles têm um sistema de proteção de informação dentro da rede deles de internet. que é fantástica. E não vai vazar informação dos seus documentos para ninguém. E isso é impagável, gente. Por isso que eu falo, quando você for fazer qualquer transação financeira, você tem que ir onde você realmente confia. Onde pode te dar a garantia. Porque não é só o empréstimo consignado. Não é só a consultoria que você tem. Não é só o blá, blá, blá que você escuta, vamos assim dizer. É toda essa estrutura que compete aí por trás, é que faz a diferença. Entre em contato hoje mesmo, passa um WhatsApp lá para eles, ou se não, liga. Se você preferir, você pode agendar um horário e eles fazem atendimento aí na sua casa, para toda a região. Não é só Rolândia não, tá? Você que é de Arapongas, você que é de Cambé, de Londrina, de Sertanópolis, pode passar a mensagem lá que eles atendem você também. Tá certo? Com muito carinho, aliás, né? Um grande abraço a toda a equipe do PB Consignado. Um terreno com mato alto. Gente, vamos combinar. Desde o ano passado, desde novembro do ano passado, iniciou uma série de reclamações de telespectadores falando a respeito de mato alto. Em toda a cidade. Nem o centro escapa. Por toda a cidade onde você tem terrenos vazios, tem mato alto. Tem entulho acumulado nos finais de bairros, nas praças. Realmente a situação está caótica. E a comunidade, já cansada de reclamar, chama a nossa equipe para gritar mais uma vez. E hoje nós estamos aqui na rua Valdomiro Amaral, no Jardim Roland Garden. Nós estivemos aqui há mais ou menos uma semana, uma semana e meia, falando sobre um terreno com mato alto que está trazendo vários transtornos aqui para os moradores. Conversamos já com um morador aqui da rua e mais uma moradora resolveu se pronunciar, porque realmente a situação aqui é caótica. Um terreno com muito mato. O mato vai desde o fundo até a calçada aqui, já quase tomando a rua aqui pelo mato. Explica para a gente, você que é moradora aqui da rua, como que é conviver próximo a um terreno como esse? Ah, é terrível, né? Porque vem muitos bichinhos, escorpião que agora é época deles mesmo, na calçada aqui direto, eu tenho criança em casa. Cobrinha, aquelas cobrinhas, o neném da vizinha ali quase pegou uma na mão esses dias, menina. Sorte que ele gritou, vovô, olha a coba. O vovô foi lá correndo e pegou a cobrinha antes que ele pegasse. E sem contar mosquito, né, gente? Você tem que fechar a casa, deu seis horas, você tem que fechar tudo. E eu não sabia, eu mesmo não sei quem é o dono. Já ouvi dizer até que era um engenheiro agrônomo, não sei de onde aí. Há quanto tempo está nessa situação? Olha, já tem mais de um ano, tá? Porque o ano passado ninguém limpou. Antigamente ainda de vez em quando vinham e dava uma roçada. Teve uma época que teve um senhor até que plantou abóboros ali, mas daí o dono veio e fez ele arrancar as abóboras. Como vocês não sabem, né, de quem é o terreno, fica difícil fazer o pedido da roçagem. Fica difícil pedir para a roçagem, para limpar. Porque ele tem vários terrenos aqui no bairro que tem plantamento. Esse para alguém cuidar, né? Pelo menos dessa plantar alguma coisa, até mandioca, um milho, que agora é época, né? Vocês tentaram entrar em contato para a prefeitura, para ver se a prefeitura pode notificar esse dono, já que eles conseguem identificar, ou mesmo com o que ele também fizeram a mensagem aqui do terreno? Essa casa do lado já entrou em contato várias vezes, né, para vir limpar. Das outras vezes vieram. Dessa vez agora, já faz mais de um ano que está esse mato horrível, ninguém aparece. Não tiveram resposta. Não tiveram resposta. E aí fica difícil. Tem hora que eu falo assim, se eu tivesse condições, é que eu tenho um problema na coluna, né? Eu já tinha arrancado pelo menos a calçada aqui, gente. Então aproveita aqui através da TV Cultura e faça o pedido, né? Ou para o proprietário, para que ele venha e faça a limpeza, ou para a prefeitura que notifique realmente o dono desse terreno, porque está uma situação realmente lamentável. É, eu quero pedir para a prefeitura, os que são responsáveis, para eles acharem o dono de sair, ver se ele vem limpar, ou se a prefeitura mesmo roça e joga no imposto dele, né? Porque está muito desconfortável essa sujeira toda aí. Pois é, realmente uma situação difícil. Agora eu queria fazer uma indagação, né? A prefeitura de Rolândia, as secretarias aí competentes e até mesmo o setor de fiscalização. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos não, uns 10 anos atrás, eu fui fazer uma pequena reforma na minha casa e coloquei uma areia em cima da calçada, né? Foi colocada a areia em cima da calçada para que fosse utilizado ali na obra. Era uma obra pequenininha, uma coisa rápida. E veio um fiscal da prefeitura e me notificou com uma multa. Se eu não tirasse imediatamente aquela areia, que era pouca a quantidade, eu seria multada. Aí fica aquela pergunta, com esse mato todo que está na calçada, o proprietário não teria que ser multado também? Por estar obstruindo a passagem? Porque ali não tem nem passagem, né? Não tem nem calçada. Então está obstruindo. Então vamos começar ali pela calçada. Afinal, de quem que é a responsabilidade da calçada? É da prefeitura? Então seria a prefeitura que deveria receber a multa? Ou é do cidadão, do dono do terreno? Por outro lado, nós temos aí inúmeros terrenos na cidade que estão exatamente nessa mesma situação, incomodando os moradores da cidade, sem contar aí nas praças, né? Algumas cidades, para incentivar os donos de terrenos vazios a cuidar dos seus próprios terrenos, têm dado desconto no IPTU quando planta grama baixa. O dono desse terreno, vamos supor, poderia plantar uma grama, mandar roçar, tirar todo o mato, plantar uma grama, aquela grama rasteira, que no máximo vai crescer um palmo, se crescer muito ainda, né? Vai crescer um palmo, 20 centímetros, e ter desconto no IPTU. Será que não seria a hora da prefeitura pensar em ações para deixar a nossa cidade mais bonita? Deixar a cidade mais adequada? Imagina quem vem de fora, né? Nós estamos aqui, nós estamos no batidão, né? Muitas vezes a gente está tão acostumado com aquele mato que a gente nem enxerga mais ele, né? Mas e quem vem de fora? Qual a impressão que tem da cidade? Uma cidade bonita ou uma cidade suja? Uma cidade que tem um asfalto bom, infraestrutura boa, que um empresário gostaria de investir, ou ele acaba indo para uma outra cidade onde ele encontra uma infraestrutura melhor? Porque atrás da infraestrutura vem outras coisas, né? Se tem uma boa infraestrutura, tem boas escolas, tem bom não sei o quê, tem lá, 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 lá. E aí? O empresário vai ter que gastar um X tanto para montar uma empresa. Ele prefere montar em Rolândia ou montar em Arapongas? Já parou para pensar? Pois é. Tudo isso faz a diferença quando a gente tem ou não a infraestrutura no município. Quando a gente tem incentivos para a própria comunidade. Eu me recordo que na época do ex-prefeito Perazolo, ele fez um incentivo fiscal, um incentivo em IPTU para todo mundo que construísse casas, fachadas, lojas também com estilo germânico. Naquela época, a Oktoberfest bombava, né? Bombava. Era uma festa, assim, enorme, maravilhosa, né? Gigantesca. O nome da cidade de Rolândia ia para todos os cantos do mundo com o nome da Oktoberfest. E aí eu lembro que ele deu essa isenção no IPTU para todas as pessoas que fizessem aí as fachadas, né? Do estilo germânico. E muita gente fez. Se hoje nós temos casas, comércios aí com estilo germânico, foi graças a esse incentivo que ele deu lá atrás. Ele teve a visão, né? Ele teve a sensibilidade do crescimento da cidade, da valorização da cultura germânica, da grande festa que gerava a cidade de Rolândia, porque atrás da grande festa gera também dinheiro. Se temos uma grande festa, gera emprego. Pessoas de fora vêm gastar aqui deixando o seu dinheiro para girar no município. É isso sim. Visão de futuro, visão empresarial, uma visão administrativa. O Perazolo podia ter lá seus defeitos. Pode até ser que você venha enumerá-los aí, mas a gente tem que enaltecer também as qualidades de um homem que também foi visionário, de um homem também que foi muito importante para o município, porque na época do Perazolo, e todo mundo vai combinar comigo, vai concordar comigo, não faltava remédio num posto de saúde e não faltava atendimento médico para qualquer pessoa que procurasse. Isso é visão. Empendedorismo. Por quê? Porque a comunidade saudável, a comunidade feliz, é a comunidade que produz muito mais. O funcionário lá da JBS, se ele tiver saúde de qualidade, remédios fornecidos pelo posto, o médico quando procura, ele vai ser um funcionário melhor. E o empresário, na hora de vir montar uma empresa na cidade, ele olha isso também. São todas essas questões que são olhadas. E aí, quando o Rolândia começa a ir para trás, ninguém entende, fala, não, só pode ter uma cabeça de bode enterrada nessa cidade, gente, essa cidade já anda para trás. Mas para para pensar um pouquinho. Não seria aí a explicação do que acontece na nossa cidade? Vamos pensar, né? A Sirlene Mesquita aqui com a gente, dizendo, boa tarde, Flávia, tudo bem? Graças a Deus, amiga, tudo ótimo, tá? E olha só, você que está construindo, reformando, investindo aí na sua casa, no seu comércio, né? O Depósito Rolândia, lá você encontra tudo que você precisa, do teto ao acabamento, porque o Depósito Rolândia está sempre construindo com você o seu maior sonho. Você pode ir até lá e conferir os melhores produtos e preços. Eles têm uma grande quantidade de produtos à pronta entrega, já produtos de qualidade, de várias marcas que você pode escolher. Mas se você preferir, você pode escolher o produto da sua preferência e fazer a encomenda. Você pode fazer o seu orçamento, tirar todas as suas dúvidas pelo telefone, 3255-2000 ou também pelo WhatsApp 984077421. Faça uma visita também nas páginas do Facebook e Instagram que sempre tem novidade. É o Depósito Rolândia que está sempre construindo com você. E vamos trazendo quais são as oportunidades de cursos e também concursos. O Conselho Regional de Administração tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 5.033,00. Inscrições até dia 5 de maio. Informaçõesconcursosnobrasil.com.br A Prefeitura de Morama tem oportunidade para fundamental e médio. O salário pode chegar a R$ 2.096,00. As inscrições vão até o dia 20 de abril. Informaçõesconcursosnobrasil.com.br A Prefeitura de Almirante e Tamandaré tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 10.543,00. Inscrições até dia 14 de abril. Informaçõesconcursosnobrasil.com.br Você vai ver daqui a pouco Amigos Íntimos falam sobre Eliseu de Paula, seus feitos e história. Sábado. Os carros elétricos mais rápidos do mundo te esperam na quarta etapa da temporada 2022 da Fórmula E. Emoção e adrenalina não vão faltar na largada do Ebride Roma. Aqui tem Brasil na pista. Sábado a partir das 9h45 da manhã ao vivo. Com narração de Marco de Vargas e comentários de Fábio Seixas. Fórmula E. As emoções aceleram na cultura. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na Rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 999-8169-11. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Fone 31560246 ou WhatsApp 998010555. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Você vai ver no Agricultura. Conheça o condomínio Avícola. Novidade lançada por uma avó. O sistema permite a qualquer um se tornar produtor de ovos sem ter que montar uma granja. Pequenos produtores de laranja de São Paulo e Minas Gerais têm acesso à mesma consultoria técnica que os grandes sem pagar nada por isso. O projeto Fruto Resiliente ajuda os pequenos citicultores a produzir mais e melhor com sustentabilidade. É no Agricultura. Prontos e já estamos de volta. E a Catarina aqui com a gente. Ô dona Catarina, um beijo enorme no seu coração, viu? Tudo de bom pra senhora. Um beijãozão, tá? Ela diz o seguinte. Parabéns, Flávia, pelo seu dia. Dia do jornalista. Que Deus continua abençoando imensamente. Beijos. Obrigada, amada. Um beijo enorme pra você também. Hoje é o dia do jornalista. Que coisa boa, né? Jornalista, aquele graduado, aquele formado, aquele que frequentou um banco de faculdade, né? Que estudou durante cinco anos pra ser um bom profissional que sabe toda a ética, as regras, né? E que pode levar toda a informação em alto nível. O nosso parabéns. Eu quero estender, dona Catarina, esse seu parabéns pra Caroline aqui, junto com a gente, aqui a Ellen, Ellen Caroline, né? Ela que é a nossa jornalista aqui, que ela sai na rua. Uma fica aqui, outra vai pra rua, e assim a gente vai se revezando, né? Nós somos em duas jornalistas aqui na TV Cultura, graças a Deus, né? Podendo levar a vocês aí a informação sempre verdadeira, em alto nível. Isso é um... É uma felicidade muito grande pra gente, né? É... Aparecida aqui com a gente, dizendo, antes fosse uma cabeça de bode enterrado, porque sabemos que não faria mal no algum. Agora, uma cabeça de bode na administração já faz um mal danado. Pois é, minha amiga, vai vendo, né? A gente fala cabeça de bode enterrado como se fosse algo ruim, porque o bode, coitado do bode, né? Minha amiga, tadinho do bode. É igual quando a gente fala, ô, seu palhaço, né? Gente, palhaço é tudo de bom, né? A gente até tem que cuidar com as expressões, não é verdade? É isso aí, amiga, um beijo grande pra você. Francisco Barros aqui com a gente, dizendo boa tarde pra você também, boa tarde. A Franciele Galvão também, dizendo boa tarde, parabéns, obrigada, amada. Tudo de bom pra você também. Estamos esperando a notícia do Gui, viu? Em breve nós teremos, né? O Gui Moleiro. Nosso veloz corredor lindo. Bom, deixa eu trazer um outro recadinho aqui. Eu até quero começar o meu recadinho hoje pelo Pedro. Gente, o Pedro, ele tem oito aninhos. Né, Pedrão? Beijo grande no seu coração, viu, menino? Você, tem futuro pela frente, muito futuro. E muito obrigado pela sua mensagem. O Pedro gravou um vídeo e mandou aqui pra gente. com apenas oito anos, ele já sabe muito bem o que é uma democracia, o que é cobrar os seus direitos e exigir. Vamos ver? Olá, Flávia, tudo bem? Olha, aqui em frente de casa na rua Irassema, eles jogam lixo em todo tanto lugar. Olha esse lixeiro que que aparece aqui, ó. O lixeiro, cachorro rasga, o lixeiro, ele passa, ele deixa tudo rasgado, ele não cata. Então, eu queria, por favor, pedir pra senhora, se a senhora puder conversar com eles, pra impedir pra eles coletar os lixos. Que lindo, né? Pois é, e com certeza, esse morador, né, Pedro? Colocou o seu lixo lá em cima, mas daí, alguém veio, colocou o lixo pra baixo e olha só como é que ficou. E aí o lixeiro vem, não recolhe, porque tá tudo aberto, né, tudo rasgado. E aí fica pra quem? Pro morador? Onde está os serviços públicos da Prefeitura de Rolândia? Né, quando a gente fala que a nossa cidade acaba ficando feia, né, isso aí também faz parte. É a limpeza, né? Enfim. Pedrão, muito obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua cidadania, amigo. É, tem que aprender a gente cobrar mesmo. É até um absurdo, né, Pedrão? A gente tem que ficar gravando vídeo, tem que ficar mostrando, pedindo, né? Porque isso aí já era obrigação da Prefeitura. Mas, já que não fazem, vamos lá, vamos cobrar, não tem vergonha de ser feliz, né? Afinal de contas, a gente paga nossos impostos e olha, meu amigo, não paga barato não, né? Bom, vamos lá, outros recadinhos. A Sanepar, gente, a empresa Sanepar passou um aviso de utilidade pública. eles estão com um problema operacional em um poço que afetou o abastecimento de São Martinho, atenção e comunidade de São Martinho, né? Eles estão informando que foi por função desse problema operacional que o abastecimento está comprometido hoje, quinta-feira, dia 7. A manutenção tem um prazo para, não tem ainda um prazo para ser finalizada, mas caminhões pipa estão atendendo a localidade para amenizar possíveis transtornos, né? A orientação é para que a comunidade de São Martinho evite desperdícios. Acho que a gente podia até pensar dar um pulinho lá, Ver essa situação, porque se caminhão pipa já está indo para lá é porque a situação não começou hoje. Vai ver aquele negócio do poço que foi furado lá no lixão, do lado do cemitério. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, galera. Bora curtir as férias. Tenha todos um excelente dia. Eu, Oswaldo Picoto, mas está de perna para o ar, né, amigo? Está de perna para o ar. Deitadão no sofá de férias. Oh, coisa boa. Muito obrigado pela sua companhia. A gente entra em férias e aproveita para curtir e ficar por dentro das novidades, né? Muito obrigado, Oswaldo Picoto. E eu gostei do seu uniforme, tá? Uniforme perfeito, amigo. Top, top 10. Tira a faixa aí para a gente ver. Você não é corintiano mesmo, né, amigo? Tira a faixa aí para mim. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Oh, uniforme perfeito, amigo. Um abraço para você, São Oswaldo. Boa tarde, Flávia. Meus parabéns pelo dia do jornalista. É o João Batista. Obrigada, João. Um abraço para você também, viu? Tudo de bom. Obrigado pelos parabéns. Flávia, manda um beijo para mim. A Liliane. Liliane, você está linda. Cortou o cabelo, ó. Tudo top. Lindona. Beijo grande para você que Deus ilumine e proteja sempre, minha amiga. A Leonice também mandou um recadinho aqui para a gente, um recado de áudio. Vamos lá? Boa tarde, Flávia. Tudo bem, minha amiga? Eu gostaria de saber onde, qual lugar aqui em Rolândia que recolhe lâmpada, pilha, eu não sei os pontos que tem aqui em Rolândia. Tá. Será que você pode... Sim, já falamos já. Passar isso para nós? Com certeza. Até a gente podia pensar em fazer uma matéria sobre isso, né? Porque a Secretaria do Meio Ambiente recolhe. Você levou lá esse tempo atrás até lâmpadas aqui da TV, a gente troca, né? Sempre troca as lâmpadas aqui e quando tem, a gente leva diretamente na Secretaria do Meio Ambiente que fica ao lado do TEC, onde tem a entrada ali das ambulâncias, um pouquinho para baixo tem a Secretaria do Meio Ambiente e a senhora pode levar lá, diretamente lá, tá? Até mesmo as pilhas. Existe uma lei do retorno, né? É uma lei do retorno que funciona o seguinte, se uma loja vende lâmpada, ela tem que receber a lâmpada queimada, usada, que vai para descarte e a própria loja tem que fazer o descarte correto, tá? Essa é uma lei que existe no nosso país. Mas como ninguém cumpre, é melhor só levar lá no meio ambiente mesmo para não ter dor de cabeça, porque já aconteceu de a gente levar numa determinada loja e a gente só faltar ser escorraçado com o pé na bunda, né? Então é melhor já levar na Secretaria do Meio Ambiente para evitar aborrecimentos, tá, Leonice? Vamos lá, o Pedrão aqui com a gente. Vamos lá, Pedro. Tudo bom? Que é o que aconteceu lá no Pedro. Que é o que aconteceu Outra coisa, que eu ia te falar, a única solução é você ser candidata prefeita na nossa Rolândia para melhorar porque o resto nem vale nada. Não vou não, amigo. Não vou não, amigo. Obrigada, Pedro. Mas meu papel é aqui mesmo na TV. Eu acho que eu faço até assim, consigo atender, levar essa reivindicação da comunidade, né? Eu acredito que eu consigo fazer um bom trabalho aqui em prol da comunidade. Mas política, meu amigo, eu não quero não. Tá bom? Deixa assim, tá? Ô, Pedro, eu vou compartilhar o seu áudio lá com o Milton, o Miltinho, ele é o subprefeito da vila e eu passei pra ele o vídeo lá do Pedrão, tá? Então, daí eu já vou compartilhar o seu porque é um complemento, né? Recentemente, nós recebemos essa reclamação também, né? dos coletores de lixo que vai... Só que não vai um na frente do caminhão juntando. Eles vão... É na frente, na frente de verdade. É tipo quilômetros na frente, né? Esses tempos atrás passaram na minha rua, aí o gari chegou e foi recolhendo. E eu falei pra ele que eu não queria que tirasse o lixo de cima da lixeira e eu não deixei tirar. É o meu direito e eu não deixei tirar. Ele ficou bravo. Falei, cara brava pra mim é fome. Quiser dou prato de comida, mas vai deixar meu lixo onde tá, né? E ele pegou e colocou. Quer dizer, o lixeiro ia passar nove horas da noite e era seis horas da tarde e ele tava pegando os lixos e colocando lá pra juntar. Então, das seis até as nove, cachorro vem, rasga, igual você falou mesmo. Aí acontece, igual o Pedrão mostrou ali que depois o caminhão, quando chegar pra coletar, não vai ter como coletar porque tá tudo rasgado. Né? Olá, Flávia. Boa tarde. Parabéns para vocês. Flávia, aqui na minha rua continua lâmpadas queimadas. Liguei na secretaria, mas ninguém atende. É a Ivanilda. Oi, Ivanilda. Eu, recentemente, quando você reclamou alguns dias atrás, eu passei pro Miltinho, né? E ele me respondeu dizendo que ele tinha passado a ordem lá do serviço. Mas se não foi feita, amiga, vamos passar de novo. Né? Água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é um outro serviço que a comunidade não precisava solicitar, não, né, Ivanilda? Já tinha que ter gente fiscalizando. A empresa que operava antes, né, porque até dezembro do ano passado era uma empresa que prestava esse serviço. Aí, em dezembro, teve uma nova licitação e passou a ser uma outra empresa que está fazendo essa troca. Né? A empresa, até o ano passado, que era a empresa, que eu conhecia muito a empresa, eu sei que eles faziam vistoria pela cidade, eles não esperavam nem o povo reclamar que já estava trocando. Né? Agora, não sei como é que está funcionando hoje em dia, mas que tem tido muita reclamação, tem, né, amiga? A dona Preta lá do Bartira. Desculpa aí, parabéns pra você, jornalista, viu? Obrigada. Muita vida com a frente que vai ter. Amém! Amém, dona Preta. Um beijo grande pra todos vocês aí do Bartira, tá? Povo amado, povo querido e povo sofrido, porque, olha, o que é esquecido pela administração não é brinquedo, né, dona Preta? Vamos lá, a Nersi, na hora que vai pedir voto, tá todo mundo pendurado, né, dona Preta? Aí aparece todo mundo, né? A Nersi aqui com a gente. Boa tarde, Oi, lindona, tudo bem? Deus abençoe você, sua família e sua equipe. Amém. Parabéns pelo seu dia. Obrigada, amada. E para todos os jornalistas. Amém. Deus abençoe, Flávia. Amém, obrigada. Você tá ajudando a gente sobre esse poste aqui no Nobre. Pois é, minha amiga, Deus abençoe você grandemente, minha linda. Eu acredito que vai dar certo, viu? Um carro só fez um estrago nesse poste aí, ficou todo esses ferrinhos fininhos de fora. Imagina essa ponte, que vai passar carros e carros, misericórdia. Carretos, né, senhora, quer dizer? Não é nem só carros. Tem motorista que vão passar por essa ponte, né? Pois é. Ela é pinguinha de gente mesmo, viu? Todo mundo vê ela aqui na televisão e imagina que ela é grandona, né, Dona Nercinha? Eu imagino a surpresa das pessoas quando chega ela e desce do carro, né? Ai, mas ela é uma fofa, né, Dona Nercinha? Uma querida, uma amada, viu? Obrigada, Dona Nercinha. Um beijo grande. Ela tá se esborrachando de rir ali do lado, viu, Dona Nercinha? Obrigada pelo carinho de sempre, né? Muito, muito obrigado mesmo, tá? Deixa eu ler um outro recadinho que chega aqui pra nós. Deixa eu subir aqui. O Saulo Moraes aqui com a gente dizendo boa tarde, boa tarde pra você também. O Antônio Nicolau, né, o nosso roo, 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 nosso querido Papai Noel, né, o nosso roo, roo, roo. Deixa eu achar aqui. Parabéns à equipe de jornalistas da TV. Obrigada. Beijo grande pra todos vocês. Obrigada pra Celinha, um beijo também, tá? O Paulo Sérgio aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia, sobre o lixo na rua. Aqui onde moro também é assim. Na parte da manhã passa um coletor tirando o lixo das lixeiras, fazendo um monte em um ponto da rua. Na parte da tarde passa o caminhão recolhendo, mas até o caminhão passar, os cachorros já rasgaram tudo. Aí eles não recolhem e fica tudo na rua. Exatamente aquilo que eu acabei de comentar, né, meu amigo? Então, vem aí mais uma confirmação, né, pra depois não falar assim, ah, Flávia tá inventando, né? Porque tem gente que fala, né, gente? Ah, Flávia tá inventando, é mentira. A Marina aqui com a gente dizendo, aqui no Jardim Locateli é a mesma coisa. Vocês já vieram, inclusive, aqui e fizemos matéria a respeito disso. Já reclamamos, já reclamamos também na Sanetran e nada foi feito. É os coletores que colocam tudo na esquina, demoram demais para recolher e aí os cachorros rasgam e a hora que eles vêm não pegam e só pegam os que não estiverem rasgados. Aí tá difícil, não sabemos mais para quem reclamar. Pois é, situação como essa tem que ser fiscalizada por quem? Vou dar uma dica. Começa com V e termina com dor. A Irene Medeiros aqui com a gente dizendo, boa tarde, Flávia. Parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe e um grande abraço. Obrigada, minha linda. Um beijo grande pra você, tá? O Rodrigo Mello aqui com a gente dizendo boa tarde. Boa tarde pra você também, Rodrigo. Tudo de bom, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Gente, como vocês viram, essa semana nós estamos trazendo uma série de homenagens, uma série de matérias que falam da vida, das obras, do trabalho, da vida e morte de Eliseu de Paula. Há um mês, eu perdi meu pai querido, amado, e a cidade também perdeu um grande empresário, um homem visionário, que trabalhou muito, muito, muito pela comunidade, deixou muitos amigos, muitos admiradores, e entre eles estão também os amigos que falam sobre ele. Foi em 1974, com sua entrada no Lions Club, que Jorge Leman conheceu Eliseu de Paula. A amizade se estendeu às esposas Valdete e Sônia, e só foi aumentando e crescendo ao longo dos anos. Essa amizade entre Eliseu e Valdete com o casal Jorge e Sônia estreitou laços, a ponto de se tornarem amigos irmãos. Nós tornamos praticamente um irmão. O italiano, como eu chamava ele, e ele me chamava de italiano também, e a gente foi entrosando. Nós viajamos muito, nós fomos sócios, ele frequentava minha casa, eu frequentava a casa dele. Os nossos filhos eram praticamente da mesma idade. Então, cresceu a família dele e a minha juntos. E assim, a gente foi vivendo, foi estreitando cada vez mais a amizade. Quando ele ia para a praia, a gente ia também, a gente se encontrava lá, ficava lá na areia, nós e os filhos, a gente ia na casa dele, na praia, ele vinha na nossa. Nós passamos Natal e Ano Novo muitas vezes juntos e com toda a família, uma vez foi com toda a família dele lá, no nosso prédio, lá no salão de festa, nós encontramos toda a família. foi uma coisa marcante também esse ano novo que nós passamos juntos. Em Rolândia, na praia, nas viagens nacionais e internacionais, foram muitos momentos em que as duas famílias se tornaram uma só. Os anos foram passando e os filhos foram casando e hoje, na época, eu me tornei compadre dele, eu fui padrinho, o Sônia e eu fomos padrinhos de casamento das filhas dele, da Elivânia, da Flávia. Sônia descreve Eliseu como um amigo de verdade, carinhoso, engraçado e bom anfitrião. Com o crescimento da família, Eliseu também se tornou o avô dos netos de Jorge e Sônia. Ai, Eliseu. Eliseu, aquele pai, aquele amigo, sempre protetor, brincalhão. Para você ter noção, meus netos chamam Eliseu de vovô. Então, na praia, que era o lugar que a gente mais ficou junto há dois anos atrás, que esse ano nós não tivemos, não ficamos junto com eles, as crianças todas chamavam o avô Eliseu. Às vezes, os meus netos trocavam ir pra casa, queria ir com o avô Eliseu, porque ele sempre agregou muito todo mundo, né? Isso com os filhos nossos e agora com as crianças, né? Com os netos. Então, Eliseu é assim, essa pessoa que é sempre o bem de todo mundo, quando está junto em casa, ele é acolhedor. Durante 20 anos, Jorge e Eliseu trabalharam juntos, foram sócios, conselheiros, além de amigos. Passaram por inúmeros momentos juntos, construindo os negócios e fortalecendo a amizade. Com seu destaque como munícipe, Jorge conta que Eliseu sempre foi um candidato a prefeito em potencial. Ele era um candidato em potencial a ser prefeito de Rolândia, mas por vários motivos acabou não sendo. E foi uma pena, porque eu acredito que ele seria um grande administrador pra nossa cidade. Então, tudo que ele pôde fazer para a cidade, pra crescer, ele fez. Então, acho que o maior legado que ele deixa para a cidade é essa vontade dele de fazer de Rolândia uma cidade conhecida, uma cidade industrial, uma cidade que fosse realmente lembrada em todos os seus aspectos. Jorge e Sônia estavam viajando quando receberam a notícia do falecimento de Eliseu. Foi difícil acreditar que um amigo tão querido tinha partido. Olha, foi uma perda irreparável pra mim e pra Sônia. Ele era um cara que... é difícil falar. É como se tivesse perdido um irmão. Eu, infelizmente, e até às vezes fico pensando que foi melhor, eu não vi, não estive no enterro dele, porque eu estava viajando. então a memória que eu tenho dele é de vida. Aqueles abraços, aquelas brincadeiras, as nossas viagens. então, é isso que eu tenho que falar desse italiano que nos deixou muito cedo. Faz falta pra família, mas também faz falta pros amigos. Porque você sabe que amigos às vezes se contam numa mão só. O eu, Eliseu, era um desses. eu espero que esse italiano esteja junto com Deus, olhando pra nós, pra sua família e que nos proteja todos. Essa é a memória, é a lembrança que eu tenho dele. É uma situação muito desesperadora, porque é a mesma coisa que perder um da família, esse amigo que nos deixou vai fazer muita falta sempre vai ter esse vazio, principalmente eu falo nas comemorações de aniversário, que era o momento que a gente mais estava próximo. Então, nos aniversários deles, nos nossos, esse ano nós fazemos aniversário dia 7 de abril. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. O Eliseu e a Valdete nunca perderam um aniversário aqui em casa. todo ano eles podiam estar longe na semana, a Valdete já ia se organizando para eles estarem presente com a gente. Então, é um vazio, é uma tristeza, a gente sabe que a vida é assim, né, e a gente tem essa consciência, a gente vai, mas no momento está muito triste mesmo. Hoje, além das lembranças com um bom amigo, o casal reflete que aquela amizade que teve início entre os quatro se expandiu, cresceu. E o que começou com os pais se estendeu aos filhos e agora passa para os netos. A família de Paula e Leman criaram laços que irão permanecer por gerações. Como amigos tão próximos e íntimos, Sônia aproveita para deixar uma mensagem a Valdete e aos filhos Elivânia, Flávia, Ricardo e Daniela. Que a nossa amizade continua, que a gente, né, mesmo que o Eliseu não esteja aqui, né, para a Valdete, que estamos aqui, né, sempre, como sempre fomos, e eu tenho certeza que eles vão ser amigos e vão continuar essa amizade com os meus filhos, com a Tatiana e com o Fábio. Porque é uma amizade que não é porque um não está que vai interromper, né? Então eu acredito que a gente, nessa situação, a gente vai conseguir que os filhos estejam sempre juntos. com todo o orgulho do mundo eu posso dizer, meu pai foi, é, e sempre será Eliseu de Paula. Tônia, eu não tenho palavras para agradecer a você por tudo que você fez pela minha família. Não só você, como o nenê, né, o Jorge Lema, né, que a gente chama carinhosamente de nenê, e, assim como os filhos dela, né, nós aprendemos a chamá-la de nenê, e meus filhos chamam também de nenê, e chamam de vovó, né, assim como os teus chamam os meus, e, e esses laços de amizade jamais vão se quebrar, jamais, só vão fortalecer. Né, a Sônia foi uma pessoa muito presente desde o momento que meu pai teve o AVC e ficou internado entre a vida e a morte, em todos os procedimentos, um dos filhos da Sônia é médico, que é o Fábio Lema, ele nos ajudou imensamente pra poder encontrar as saídas, pra poder encontrar soluções, enfim, tomar decisões, né, estar presente, isso foi valioso demais, 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 a cada mensagem, a cada, né, assim, contato próximo, isso é valioso demais, não tem preço, né, esse amor, esse carinho, a gente não tem palavras pra agradecer o amor que a gente tem por vocês e por todas as outras também amigos, né, que a gente tem em comum, né, meu pai tinha muitos amigos, gente, muitos, 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 alguns muito próximos, outros um pouco mais distante, outros até que a gente quase nem via, mas o sentimento dele, meu pai era uma pessoa assim que eu, era ímpar, gente, impressionante, ele tinha um amor tão grande naquele coraçãozão, né, e continuaram tendo por todos nós, é o caminho, como você falou, Sônia, é o caminho, né, todos nós vamos percorrer, eu espero demorar um pouquinho mais, viu Sônia, que eu tenho meus bacurizinhos ainda, né, mas todos nós iremos e a gente deseja que esteja ao lado de Deus, eu quero aproveitar essa grande oportunidade pra parabenizar você e o Nenê, né, hoje é o dia do aniversário de vocês e como presente saiba que todos nós amamos muito vocês, receba como presente o amor eterno do meu pai por vocês, porque eu sei que ele tinha, beijo grande no coração de vocês dois, muito obrigado pelo depoimento, viu, e obrigado mais uma vez a essa equipe maravilhosa, a Ellen, o Tiago, o Cheron, né, todo mundo participando aí pra poder fazer essa grande homenagem, muito, muito obrigado de coração, hoje eu prometi pra mim que eu não ia chorar, gente, porque ontem foi difícil segurar, né, hoje eu prometi que eu ia ficar aqui firme e forte, tá bom, eu tô mais ou menos, né, então vamos trazendo aí as oportunidades de emprego de toda a nossa região. Em Rolândia, oportunidades para operador de empilhadeira, soldador, técnico de enfermagem, técnico de equipamentos eletrônicos, segurança do trabalho, químico, vendedor interno, ajudante de eletricista. Em Cambé, oportunidades para auxiliar de serviços gerais, analista de controle de qualidade, estagiário, representante comercial, tapeceiro de móveis e costureira. Em Arapongas, oportunidades para analista de laboratório, analista de departamento pessoal, analista de RH, soldador, gerente de atendimento, farmacêutico. Em Londrina, oportunidades para televendas, auxiliar de contabilidade, vendedor, costureira, auxiliar de serviços gerais e soldador. Isso aí. Vamos lá, olha, o Luiz Carlos passou um recadinho aqui pra gente, ele é lá do distrito São Martinho e ele diz o seguinte, boa tarde Flávia, você poderia mesmo vir a São Martinho filmar a situação da rede elétrica aqui do lado do açougue, do açougue próximo à capela, que já está quase um mês e até agora ninguém veio arrumar. Olha só que situação, além de falta de água, ainda tem problemas lá com a rede elétrica, né? Tem uma outra foto que passaram aqui, é a Marina, é a situação do lixo, gente, dá só uma olhada. Eu sou aqui, eu sou aqui do Jardim Locatelli, falei sobre o lixo que os coletores deixam na esquina, olha só essa foto que tirei exatamente agora. Os coletores já passaram de manhã, juntaram todos os lixos, tiraram das lixeiras, deixaram no chão e os cachorros já começam a fuçar ali no lixo, como vocês podem ver. São tristes, hein? Já foi denunciado, né? Já foi falado muitas vezes aqui no programa, mas a situação tem persistido, então vamos lá pedir um socorro para o Miltinho, vamos sempre, né Miltinho? Muito obrigado por sempre nos atender. E se não for o caso de você resolver isso, né? Faça a gentileza aí de encaminhar a quem compete. Tá? Boa tarde, Flávia, parabéns para todos os jornalistas, que linda mensagem para o seu pai, Alessandro. Alessandro, beijo grande no coração, muito obrigado, minha linda, tudo de bom, tá? Para vocês também. Bom, gente, o nosso planeta reflete a nossa saúde, claro, né? E esse é o tema mundial da saúde neste ano. Vamos ver. Criada pela Organização Mundial de Saúde, o Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril. Essa data foi estabelecida para coincidir com a de fundação da referida organização e foi comemorada pela primeira vez em 1950. O objetivo é promover o assunto, levando informações e conscientizando a população. A data também estimula a criação de políticas públicas voltadas ao bem-estar. A cada ano, um tema é escolhido para ser abordado. Em 2022, o tema escolhido foi O nosso planeta, a nossa saúde. Uma maneira de lembrar a população que cuidar do planeta é cuidar da própria saúde. De acordo com a Lei 8080 de 1990, a saúde também enfoca outros fatores, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Se tu não cuida do planeta, tu não vai cuidar da sua vida. Sim. Não é verdade? Porque é o seguinte, se tu vai acabar com um pé de árvore desse, uma planta daquela ali, está acabando com o planeta nosso, com a nossa vida. Está todo mundo interligado? A vida do planeta e a nossa vida está tudo interligado? Nem todos. Nem todos. Porque tem muitos semelhantes aí que eu vou dizer para ti. Deixa desejado. Às vezes o cara fica em cima de um monte de pau podre aí e não faz questão de levantar, jogar água numa planta. Não é verdade? Não pode ficar jogando lixo na rua, né? E... jogar lixo. Aí está cuidando, né? Faz a diferença ter um mundo saudável para ter uma vida saudável? Faz diferença ter uma vida saudável. Quer manter-se saudável? Então anote essas dicas essenciais para cuidar da sua saúde. Alimentar-se de maneira saudável, retirando, por exemplo, o excesso de açúcar, sal e gordura. Dormir bem, praticar atividades físicas, utilizar medicamentos apenas com recomendação médica, lavar sempre as mãos, beber muita água, evitar atividades que te causem estresse, adicionar à sua rotina atividades que lhe dão prazer, não comparar o seu padrão de vida com de outras pessoas, e manter sempre as suas amizades e tratar bem as pessoas que estão à sua volta, tentar ser positivo diante dos acontecimentos do dia a dia. As dicas, não é? É só a gente cuidar direitinho do planeta que tudo estará certo, né? Mas pra isso precisamos de empenho também, né? A Débora Esteves aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia, parabéns para você e todos os jornalistas, uma profissão linda e honrada, Deus abençoe, amém, Débora, Deus abençoe todos vocês também, e Deus abençoe a todos os jornalistas que eles tenham consciência do seu papel na sociedade, da sua responsabilidade, né? Porque na hora de transmitir a notícia não é só contar um caos, né? Não é só contar uns caos ou escrever alguma coisa, a gente tem que estar sempre antenado, sempre à frente, pensando aí também nas reações de cada palavra que é falada, né? Realmente é um compromisso muito grande com a sociedade. E eu já vou encerrando, deixa eu ver, 13 horas, 22 minutinhos, nada, dá tempo de a gente colocar a previsão do tempo, o que você acha? Vamos lá? Bora. Conforme o gráfico do Climatempo, nesta sexta-feira, mínima de 17, máxima de 29 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, mínima de 17, máxima de 28 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, mínima de 17, máxima de 27 graus, também com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. E olha lá, agora, no centro da cidade de Rolândia, são 30 graus, sensação térmica dos 32 graus, à noite, a temperatura cai para 21 graus. A previsão de chuva, 8% só hoje, tá? Hoje, 8%, quase nula, né? Amanhã, já sobe para 57, no sábado, 60% e no domingo, cai para 42%. Na segunda-feira, sobe para 80%. A semana que vem, promete-se a semana inteira chuvosa, tá? Nós teremos aí uma quedinha na temperatura, mas é uma quedinha, cai para 26 graus, em média, tá? Então, assim, cai um pouquinho a temperatura, uma semana mais molhada, tá certo? Faz luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. nós voltaremos no Diário 27, hoje, às 7 horas da noite, e no Fatos e Notícias amanhã. Fiquem todos com Deus, curtam muito, tenham muita fé, muita esperança, sempre muita felicidade. Um beijo grande no coração.